E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje pessoal trazendo pra vocês um novo jogo aqui pra Android chamado Ranch Farming Animal Simulator, tá? Um jogo de simulação de fazenda bem interessante, cara, com uma temática legal que a gente já tem disponível aí pra PC, né? E agora, essa versão mobile aqui, claro que não é a versão oficial porém tá bem semelhante, né pessoal? Tem bastante coisa pra fazer no game, por mais que ele esteja aparentemente simples, tá? Joguei um pouquinho aqui e curti bastante Então antes de mais nada, deixa o like pra fortalecer Compartilha o vídeo e também se inscreve no canal, pessoal pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola no mundo mobile Tranquilex, o game tá na descrição, pesando 250 MB E o melhor, não precisa de conexão com internet, pessoal Bom, vamos lá galera Como eu falei, a primeira vista o game tá simples, né? Aqui tem um botão de correr, botão de agachar, botão de pular Aqui tem um botão que a gente pega um equipamento, que a gente ganha, né? Pelo que eu entendi, galera, a gente é esse garoto, né? E a gente ganha de herança esse rancho, né? E a gente tem que botar as coisas pra frente, tá ligado? Pra fazer plantações, criar animais, vender, etc, beleza? Pelo que eu entendi, é isso aí Aqui a gente tem uma roda de ferramentas, né? Que a gente tem acesso rápido a elas, tá ligado? Como se fosse martelo, machado, ferramentas de caça, pé de cabra, martelo Como falei pra vocês, né? Então a gente tem acesso a essas ferramentas aí Porém, a gente precisa comprar, né, pessoal? Vamos seguir em frente Câmera em terceira pessoa e câmera em primeira Top, né? Bacaninha Tá uma cabaninha aqui, ok Como falei, gráfico simples, né, pessoal? Porém, o jogo tem bastante conteúdo, pelo que eu vi, né, mano? Tá, vamos ler isso aqui Tá falando aí da Da fazenda Que a gente ganhou de herança, tá ligado? Bora Ok Uma pistol E Tem que mirar, pessoal, aqui, ó A mira pra conseguir coletar as paradas, ó Ó, a gente já ganhou uma graninha de começo, né? É, agora a gente tem que montar o carro Eu joguei até essa parte, tá, pessoal? De montar o carro Pelo que eu entendi, o carro é a ferramenta mais importante Que a gente tem dentro do game, tá? Com ele a gente vai fazer diversas coisas Vai carregar animais Carregar ração, ferramentas Fazer transporte, né? Pra lá e pra cá Tanto pra cidade quanto pra fazenda, né? Eu vi que a gente tem alguns locais aí Pra gente tá É, vendendo nossos Animais e tudo mais É bem top Beleza, vamos seguir em frente Vamos construir ele aqui Pegar o pneu Que é a primeira peça Top, né, mano? Simples, porém top Tá, beleza, galera Vamos seguir em frente Uma coisa que eu não gosto, pessoal É que fica aparecendo de vez em quando Pra você assistir um vídeo, tá ligado? Mas é opcional Claro, se você assistir Você ganha dinheiro dentro do jogo, tá? Mas eu opto por não colocar Pra assistir, galera Mas aí fica a critério de cada um Beleza, mandando cortar o volante agora Pegar o volantinho Partiu, ó, o volante Gigante, né, mano? Ainda bem que ele deixou um carro também Pra gente de brinde, né? Tá, é só mirar Colocar E agora a gasolina, pessoal Até essa parte eu joguei Pra conhecer um pouco o game Pra ver se realmente valia a pena trazer, né? Tá, vamos pegar Gasosa, ok Partiu Só mirar Colocou Pronto, agora vamos dirigir O nosso possante, mano Vamos lá onde tá mandando O bom é que o jogo tá bem intuitivo, galera Por mais que seja em inglês É... Porém tá intuitivo, mano Tá Tem como pular o diálogo Não tem Tá mandando lá na frente Vamos lá, pessoal Ó, tem um riozinho aqui, ó Pra gente utilizar Pra pegar água Pra fazer alguma coisa Dentro da fazenda, né? Lojinha de veículo Outras construções Simples Porém bacana Vamos seguir em frente Olha, galera Tá de noite, cara Tem sistema de... De tempo, então, hein Que da hora Vamos lá parar aqui Aparentemente é um posto de gasosa, cara Hum, pra gente abastecer Beleza Tudo tutorial do jogo, né? Tem mão... Ah, tem como minimizar isso aqui Questão do gráfico, galera Cara, não tem como alterar, tá? Já é padrão esse gráfico aqui Ok, tá mandando a gente pegar a pistol E caçar, mano Tá certo Vamos lá Colocar em primeira pessoa, cara Tá mandando abater esse carinha aqui, ó Parece uma ovelha Um bode, né? Toma, rapá Beleza A gente abateu o animal na rua Pegou a carne dele E vamos levar pro carro, mano Tá certo É isso que acontece, né, mano A vida real é assim Ok Colocar uma carninha dentro do carro Tá mandando lá na frente Beleza, vamos lá Porque eu entendi que a gente tem que vender no shopping, galera Ah, eu acho que é pra mostrar o esquema de venda, né? Quando a gente tiver algum animal Tipo frango, porco ou vaca A gente abate, né? E faz a venda delas aqui Eu acho que deve ser isso É isso mesmo É um açougue, cara Da hora Pegar carne Tamanho da peça, mano Rapaz, esse negocinho é chato Irmão, beleza, cara? Olha a carninha aí Ah, tem que colocar na mesa Ok, coloquei na mesa E agora? Interage com o cara Os cara nem editou a foto ali na Tá em PNG o fundo ainda, mano Nem removeu, tá ligado? O background Tá Ele tá dialogando com nós Tá mandando clicar no computador Clicar em vender Olha, a gente pode vender várias coisas Legal Realmente aqui então é um açougue, galera Que a gente tem pra vender nossas As nossas Carne, tá ligado? Beleza, vamos entrar no carro E agora a gente vai pra onde? Mandando seguir em frente Voltar pra fazenda, né? Ah não, tá mandando lá atrás ainda O mapinha até que é grande, né, galera? Aparentemente é uma loja Vamos entrar Opa, aí é irmão Beleza, cara? O que tem aí? Tá mandando comprar, galera Machado Martelo Um crawl balls Parco Oxe, não sei o que é isso Acho que deve ser um pé de cabra, né? É isso mesmo Um pé de cabra Crowbar Machado Olha Serrote Martelo Ó, tem bastante coisa vendendo aqui Ok Mandando coletar Ok, vamos coletar Machado Martelo Serrote Pézinho de cabra Olha, agora a gente tem ferramenta A gente clica aqui na roda de ferramenta E a gente pode alterar elas, pessoal Que da hora, mano Ó o pé de cabra Vou quebrar tudo aqui, meu irmão Agora tá mandando voltar pra fazenda Vamos lá Tá certo O pé de cabra ficou, parece Doideira Beleza Vamos seguir em frente Vamos ignorar isso aí Fria Caraca, meu irmão Aí sim Tá mandando Interagir com os pallets Será que é assim? É assim, mano Ok Mandando colocar Ah, aparentemente A gente vai construir Alguma coisa, galera Parece uma gaiola Sei lá Tem que mirar bem no meio, galera Aqui, ó Pra conseguir colocar Pega Ok É, parece uma gaiola mesmo, pessoal Ó, a gente tá pegando várias peças Tá vendo, ó Do um pallet A gente transforma na gaiola Beleza A última parte aqui, ó Opa Ah, é tipo uma casinha de cachorro, galera Olha só Tá certo, meu irmão Tá mandando voltar lá no carinha Que a gente comprou as ferramentas Dá pra dar um mergulho aqui, será? Tá não, cara Beleza Ai, ai Tá certo Beleza Vamos seguir em frente, mano Cara Joguinho Bacaninha, pessoal Não tá ruim, não, viu Graficamente falando Tá bem simples, né Mas em Conteúdo O jogo tem bastante coisa, viu Tá, vamos descer aqui Irmão, tranquilo O que é pra comprar agora? Comprar dois chicken Dois frangos, né Bora lá Vai, irmão Vai, para de falar Dois frangos Eu vou comprar logo tudo que dá pra comprar aqui Balde Cesto Tudo a gente vai precisar mesmo, cara Olha o franguinho aqui E as paradinhas Nossa, tem até frigideira, mano Ih, franguinho Você não vai ter muito tempo de vida, não Já entendi a história disso aqui, cara Tá Colocar o franguinho aqui Pega Como é que eu coloco o outro Não cabe, velho Aí Vou pegar tudo aqui Frigideira Cesta Balde Caraca, meu irmão Carrinho Cabe tudo também Graças a ele A gente consegue fazer todas as missões Tá mandando levar lá na fazenda agora Beleza Mas, galera Eu vou ficando por aqui, tá Espero que tenham gostado do game Cara, bacana, viu O jogo tá bem intuitivo, né, mano Ó, a gente comprou os franguinhos Aparentemente a gente vai começar a criar eles agora, né Vai começar a produzir aqui as paradas Pra poder vender, né Então, espero que tenham gostado Se gostou, não esqueça do like Um forte abraço E até a próxima, galera Valeu Fui